Hoje eu não me sinto mal, mas olha pra você que me tá Dizem quem sou mal, mas eu não me sinto mal Mas hoje quem faz é julgando mais Esperando a droga bater Deixa a porta nesse bar Pelo menos eu conto o crânio Se abre todo mal com essa mulher Não me sinto mal Mas olha pra você que me tá Dizem quem sou mal, mas eu não me sinto mal Dizem quem faz é julgando mais Esperando a droga bater Deixa a porta nesse bar Pela mesa quanto grana Se abre todo mal com essa mulher Te levei pro mundo todo agora você é uma turista Olha a dor que sabe de onde pisa Nunca fui mentir pra conseguir Eu tive sorte da sorte meter Tive miragem de um dia de ter Tive profeta, passei com você Sabe de negar que você vai nos perder Como beija-mão Olha a droga de um velho Desveja-me Dizem quem faz é julgando mais Dizem quem diga que nós é puta Meu pai, eu tenho tudo que é tudo da mim Fica sem passar que toma pra mim Se ela acabar não é roubadinha Não esqueço dos meus malos porque eu faço com meu bando Menina que desce que agora vem pra mim Deixa a caça a barra vir Eu não vim pra tomar espaço Ela vim pra fumar massa Ela vem falar com mais Eu só vim tirar meu passo Deixa eu ver o campeão sem medalha Sem faculdade, TV da sua casa Sem burguesia nas questões passadas Eu vivia fugido Hoje é porque eu tô campeão no Prada De todo mundo que me ajudava De todo mundo que me ajudava Aperta minha mão se precisa de mim Fala mó mal que eu não vou te ajudar Tava ali embaixo sem tensões ajuda Então logo a sua ajuda eu não vou precisar Tô te entendo em quem tá Olha eu tô por dois em prédios Nenhum a bicha Guizinho pega bunda manda na baga Ainda volta no outro dia só vai renovar Não vai embaçar Vou meu elemento que Acho que eu mando droga no centro Vê se nunca paga meu contete Cuidado com essa briga que ainda vende Vai me tomar mas Vale a ver se a vista que me tá rada Dizem quem somar mais eu não bava Veja quem joga fazendo mais Esperando a droga bater Me senta essa porta não se bava E ela pensa quanto grana Semmenta toda boca das mulheres Vai me tomar mas Olha a ver se a vista que me dá Dizem quem somar mais eu não bava Tendo a galera bater tá no rádio Tava dizendo é não que a barra tia Me senta essa porta não se bava Dela mesa quanto grana Semmenta toda boca das mulheres Saphira as filas combinam Desculpa fila não pego mais fila Com medo vejo Esse esquema caro que todo natal Mas a neve tá branca igual passa o dedal Quero mais